Não pensando em você, eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Eu quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Vem no piseiro, essa é a mistura Que vai dar certo A um pedaço Vem que vem! O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe eu lembro de você